O que é isso, você não tá vendo não? O que é isso? Caralho do céu, você morre, cara. Nossa senhora, você não tá vendo, você não tá vendo. Rapaz, eu me digitei, hein, moço? Que isso? Rapaz, você morre, pô. Pelo amor de Deus. Meu cunha, cara. Rapaz, você me mata. Rapaz, você morre.